Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai ver a dica é sobre tipos de processo. Vem comigo, bora! Pessoal, questãozinha aqui que fala sobre tipos de processo. Bastante texto, mas basicamente o que ela está falando? De processo primário e processo secundário. Processo primário é aquele processo que gera produto ou serviço ao cliente. É aquele que gera valor ao cliente. Muita gente chama ele de processo finalístico, ou seja, processo que gera aquele objetivo fim da organização, prestar serviço ou entregar um produto ou um bem para aquele cliente final. Processo secundário ou processo de suporte seria aquele processo de área e-mail. É aquele processo que não entrega um produto, um serviço diretamente ao cliente final. Por exemplo, pode ser um processo de treinamento dos seus empregados, um processo de compra, ou seja, algo que não entrega diretamente um bem ou um serviço ao cliente. Ele funciona mais para apoiar esses processos finalísticos. Então vamos voltar para a questão. Conforme apontado pela doutrina especializada, a gestão por processo possibilita que a organização seja vista não como um conjunto de departamentos estanques, mas sim como um fluxo contínuo de atividades encadeadas, visando satisfazer a necessidade dos clientes. Nesse contexto, a diferenciação entre os processos principais ou primários e os secundários consiste basicamente na circunstância de que os... Então vamos lá, letra A. Secundários são uma sequência lógico-temporal dos principais e agregam valor. Está tudo errado, né? Primeiro porque eles não são uma sequência lógica-temporal, ou seja, eles não vêm depois dos principais. Eles acontecem ao mesmo tempo. E segundo que aqueles que agregam valor são os principais e não os secundários. Letra B. Primários resultam na entrega de algum bem ou serviço ao cliente final, enquanto os secundários são processos internos. Agora está certo? Agora está certo. É esse aqui o nosso gabarito. Letra C. Secundários podem ser dispensados no contexto da gestão por processos, eis que não contribuem para a execução dos principais. Pessoal, obviamente que não pode ser dispensado e que eles sim contribuem para a execução dos principais. Letra D. Principais são de natureza eminentemente gerencial, ligados à estratégia e utilizados na tomada de decisões. Mas aqui nada a ver porque os principais não têm essa característica gerencial. Isso é de outra classificação que classifica os processos como de negócios, organizacionais e gerenciais. Letra S. Secundários são ligados à produção de bens e serviços, e os primários à gestão de pessoas. Aí seria o contrário aqui, né? Então, o nosso gabarito, deixa eu voltar aqui, é mesmo a letra B. Volta para mim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Se você curtiu, se inscreva no meu canal, dá um like aqui, me mande uma mensagem, e até amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.